É a Emilon. Termina o conselho dos desempregados. Tem família chorando kkkk. Cara, eu não tenho como dar essa opinião, bota-fé. Tu não sabe se você continua na sua área. Eu não sei nem a sua área. Eu não sei o que você é bom na vida, tá ligado? É o tipo de conselho que eu estaria falando da boca pra fora, porque eu não realmente saberia o que você deveria fazer, bota-fé. Por isso que eu fiz a brincadeira. Eu acho que é assim. Um bom equilíbrio que você tem que alcançar na vida é você conseguir fazer coisas que você gosta, ainda mantendo um padrão de vida que você se sente confortável em. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, às vezes você para de trabalhar com o que você não gosta pra trabalhar com o que você gosta, mas ganha uma mixaria, entendeu? Por exemplo. Sendo que eu acho que existe um balanço, né? Eu gosto daquela frase lá. Tem uma hora que o Robin Williams, no filme A Sociedade dos Poetas Mortos, fala que existem coisas que a gente tem que fazer pra poder ter aquelas coisas que a gente gosta. Então, por exemplo, a gente é... Nós somos um engenheiro, nós somos um médico, né? O que ele cita na época porque era uma parada mais antiquada. Um advogado pra gente poder ter o conforto de tocar uma música, de assistir um filme, de viver uma experiência em algum lugar, entendeu? Então, é meio que nessa linha o que eu tô falando, bota a fé. A dica é, mantenha na sua área, compre um carro, baixe o OBS, vire Uber e se caso tu não ter carta, vire streamer. Não, mas esse conteúdo de Uber e streamer, ele já tá ficando mainstream. Tipo, pensa que tudo que tá acontecendo na atualidade, é da atualidade. Então, a profissão do futuro é muito difícil de saber, entendeu? Tipo, muita gente tá falando que programador é a profissão do futuro. Não, se tu entra numa faculdade de programação no momento, daqui três anos não vai ter espaço pra você no mercado de trabalho. Possivelmente, entendeu? Agora tá chovendo emprego pra programador, né? Desde o ano passado, ano retrasado, especialmente com a pandemia. Mas agora que acabou a pandemia e as coisas estão normalizando e já tem muita gente que surfou nessa onda, provavelmente você não vai conseguir, mano. Tá ligado? Não vai ser fácil. Exatamente, é a profissão do presente. Quem tá nessa área já tá pegando experiência. A galera que tá contratando, ninguém tá contratando gente sem experiência. É bizarro, inclusive, que os caras contratam salário de pessoa sem experiência pra contratar a pessoa com experiência. Agora já não dá mais, entendeu? E, por exemplo, se eu tivesse feito o que meus pais queriam 10 anos atrás, que era ser engenheiro, eu provavelmente seria Uber hoje em dia. Tipo, é respeitável, não tem nenhum problema em você ser Uber. Só que eu fiz uma faculdade, eu não quero ser Uber. Entendeu? Mas eu seria, porque não teria vaga no mercado de trabalho. Então, é muito nesse sentido, de você pensar o que pode ser do futuro, mas não achar o que tá no presente vai ser duradouro pra quando você terminar a sua profissionalização. Aí tu fez direito que não muda nada de um engenheiro? É, porque eu não uso. Eu fiz a faculdade somente porque existe em mim uma necessidade de saber o justo pra cada um. E isso foi algo que sempre me norteou durante a vida. E é um plano B. Se tudo der errado na minha vida, na pior das hipóteses, eu faço um concurso público e tenho um salário suficiente pra viver confortável. Tá ligado? É isso. Porque eu sei que eu vou conseguir ser melhor que os outros, porque eu tenho essa confiança dentro de mim, porque eu sempre vou me dedicar mais que todo mundo. Agora, o meu plano A, é isso que eu faço. Eu sou o melhor, exatamente. A mentalidade do Cristiano Ronaldo. Não, mas eu tô somente passando a visão, tá ligado? O cara tava perguntando sobre... Essa discussão, gente, né? Esse monólogo, na verdade. Começou porque o cara, ele tava insistindo em, tipo, querer uma ajuda com o que ele faz da vida dele, porque ele tá desempregado e ele não sabe se ele continua na área, muda de área o que ele faz da vida. Essa de que não tem mais espaço pra programador, ele viajou. Tem muita procura, sim. Só que procura de bons programadores qualificados. Tá aí um exemplo de uma pessoa que não ouviu absolutamente nada do que eu falei, chat. E é por isso que as pessoas inteligentes não dão opinião na internet. Obrigado, Ivan, por provar a burrice. Fez sentido? Valeu, Milim. O esquema é trampar pra manter o que gosta e se achar algo melhor. Mudar? Você é o cara. É uma boa fórmula, Anderson. É uma boa fórmula.